Boa tarde a todos, quero agradecer imensamente a presença de vocês, em especial ao prefeito com a doutora Andrea Granada, que retornou lá no compromisso dele no Rio, que responsabilidade já que o chefe chegou e eu vou ter que falar, agradecer a presença dele, agradecer aos vereadores presentes, ao Jefferson, ao Riel, a nossa colega vereadora Joyce, que teve que se ausentar, que teve aqui nos prestigiando, que tem um, de fato, contribuído bastante com o governo, com a minha secretaria, e defendendo os interesses com bastante isenção, com bastante responsabilidade da Câmara. Muito obrigado mesmo, de fato, até por essa parceria de Jefferson, Riel, enfim, os demais vereadores. Agradecer a cada secretário, a cada equipe que presente, em especial quero agradecer a minha equipe da Secretaria de Turismo, que vem comigo contribuindo bastante e trabalhando com bastante afinco e responsabilidade da doutora Andrea, para que a gente possa corresponder a toda a expectativa que a cidade e que todo o trecho do turismo tem na nossa cidade. nós sabemos da importância do turismo no nosso município, visto agora, esses problemas com o fórum do petróleo, com esses recursos, e dizer que a gente tem que, de fato, mesmo trabalhar a nossa cidade como um todo, porque o turismo é a nossa fonte de renda e vai ser através do turismo que nós, de fato, vamos relacionar essa cidade. Então, eu conto, realmente, com cada um de vocês secretários, com cada um de vocês colaboradores, porque eu perco muita responsabilidade e, para mim, está sendo uma experiência desinfiliadora, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante, porque é uma pasta agradável de trabalhar com o pessoal que está sendo um dia que está leve, está sempre buscando no turismo uma forma, também, de se divertir e de estar contribuindo, sempre, para que a gente consiga atingir esses objetivos. Então, vamos começar a questão do meu trabalho de esporte verde. Então, nós fizemos uma apresentação lá, fazendo essa apresentação de contas dos 100 dias que nós iniciamos, fui convidado pelo prefeito doutor André, apesar de ter sido eleito vereador, e, de fato, me honrou muito esse convite, e, por saber, da responsabilidade. Por favor. Então, a gente está apresentando aí, dizendo, na nossa secretaria, como é que ela é composta, como é que, de fato, a composição administrativa do setor, do setor de atendimento ao turismo, o setor de eventos, de pesquisas, as feiras, os congressos, o turismo náutico, enfim, cada pasta dessa tem um responsável. E a gente vem, de fato, trabalhando intensamente em cada projeto, buscando aprofundar em cada área dessa para conhecer melhor todo o potencial que os cursos têm nessas áreas. E aí, nós estamos exatamente desenvolvendo os projetos em cima desses setores lá da secretaria, que pode passar no programa. Então, cada um desses setores, ele se envolve, como eu falei, os planejamentos, as ações, os contatos, enfim, a divulgação, sempre objetivando atender a diretrizes que o doutor André Guimassoura, da forma que nós conversamos, para atingir o objetivo que nós precisamos, para, de fato, trazer esse retorno que a gente sabe que é a população muito grande. Então, nós temos aí estratégias para a gente trabalhar durante o percorrer. A equipe da Secretaria de Turismo vem com o auxílio de construtores, a gente vem sempre buscando ajudas externas, ajudas também de todo o treino de turismo, através de reuniões, como o Convention Bureau, a Associação de Hotéis. O Ronald Azar tem sido uma gestora importantíssima com a nossa Secretaria de Estadual de Turismo, também no desenvolvimento do projeto aqui do Turismo de Cursos. Ele tem contribuído bastante com a experiência que ele já carrega já há anos, e isso tem, de fato, me ajudado a caminhar no dia a dia. E eu tenho ficado muito tranquilo, porque ele tem sido importante nesses momentos, principalmente momentos de dúvidas, que a gente busca o direcionamento, e ele, de fato, me ajudou bastante. Então, nós estamos trabalhando num projeto estratégico de desenvolvimento do turismo local. A gente sabe que o nosso plano de retorno exige, que nós temos esse plano estratégico, para a gente termos o norte, termos a direção, e que também outros secretários, quando assumirem essas pastas, outros governos tenham, de fato, que seguirem esse plano. E isso é muito importante, porque não é da minha cabeça, ou da cabeça do doutor André, mas, de fato, é um planejamento que é decidido, discutido com toda a comunidade, com todo o treino, e a parte desse momento a gente chega a uma conclusão das diretrizes a ser seguidas pelo turismo. Volta, por favor. Capacitação de recursos, a gente tem feito bastante esse trabalho, junto também com o governo do Estado, o governo federal, buscando viabilizar verbas para trabalhar com o turismo, na infraestrutura, na qualificação do bom de obra, conforme foi anunciado pelo governo de Ásia, na última visita que teve aqui em Búzios, onde já tem um recurso disponível de 22 milhões para investir na infraestrutura, no saneamento baixo, no esgoto, através da Secretaria do Meio Ambiente, e também na qualificação e treinamento de mão de obra, que nós sabemos da importância que é qualificar a mão de obra para ter com as pessoas preparadas para fazer um bom atendimento. Sem mão de obra qualificada, não vamos ter um turismo de qualidade aqui na nossa cidade, porque o turismo de qualidade é bastante exigente em todos os sentidos, em infraestrutura, em serviços e também mão de obra. Então, o plano de marketing também que é importante, a gente está falando que também está sendo trabalhado na divulgação do destino, por todos os produtos do nosso município. Nós também precisamos ter esse plano para dar as diretrizes, para que a gente possa seguir essas diretrizes e, enfim, atingir os objetivos através desse plano. Não é da cabeça do governo, mas, enfim, esse plano é discutido com a sociedade, mais uma vez, e, de fato, tem que ser seguido, né, com o pedra-leno. A apresentação, conforme eu falei, que a gente está trabalhando em abulho, né, com o secretário Eduardo Mendonça, aquele, no caso, de idiomas, também o projeto conhecido, vou falar mais um pouco mais à frente. Pode passar, por favor. O inventário turístico, né, que nós sabemos que o Instituto Turismo, juntamente com o Instituto Ideias, ele tem todo o inventário turístico de cursos, e nós estamos exatamente atualizando esse inventário, para aí, brevemente, estar apresentando a vocês, disponibilizando o site, que vai ser o www.destinocurso.com.br, onde nós já temos hoje o Visite Busos, que vai ser automaticamente linkado, né, para quem acessar esse site. Então, o site oficial que nós vamos estar usando é o Destino Busos. Pode passar, por favor. Os projetos, né, que estão em andamento lá com o turismo, que é a criação de novos circuitos, né, de turísticos aqui na nossa cidade. Não ficaram presos só o turismo de sol e praia, mas investimos também no turismo cultural, no turismo educativo. e tem esse projeto que eu acho muito interessante, que é levar exatamente o turista para a Raza, para as Sembraças, para a Informópolis, para o Zé Gonçalves, para conhecer, de fato, a história de Busos, conhecer tudo, essa comunidade que não mora. Então, nós estamos trabalhando já nisso, em parceria com as universidades, com os técnicos, para nós podermos, exatamente, brevemente, estar apresentando esse projeto. Então, o objetivo nosso é sempre estar estimulando o debate, a construção de propostas das políticas e inclusão social, levando também o turismo, né, para os bairros. Parar com essa história de se fazer turismo só no centro da cidade, só turismo para rico. Nós temos que incluir toda a nossa comunidade com o objetivo é que elas possam entender a importância que é o turismo para a nossa cidade. É por isso que, então, nós temos que levar também para os bairros os shows, os eventos, todo esse trabalho para que a comunidade esteja envolvida no processo mais passando. Projetos também, o projeto do turismo náutico, nós sabemos da importância do turismo náutico aqui para Busos. A gente tem feito um trabalho, agora, principalmente, para o ano que vem, que é um evento muito importante, de regata, de superiades, que vai acontecer em novembro do ano que vem. Agora, nós estamos indo, agora, em junho, para o lançamento desse evento, lá na Itália, na Sardenha. E nós sabemos muito, né, da importância, né, Thiago, de investir no turismo de esporte, no turismo náutico. Então, o Thiago, depois, vai estar falando mais da área do esporte, que é da cidade de esporte. Então, por essa razão, o nosso estudo de um treinamento náutico, que vem trabalhando, o José Emilio está responsável por essa pasta da Secretaria, que ele tem feito, lá, um trabalho brilhante, é para apresentar, em breve, todo esse planejamento do turismo náutico. Pode passar, por favor. Pode passar essa pasta. Pode passar. A importância desse projeto do turismo náutico, de ampliação no cais do centro, nós sabemos da importância também do turismo transatlântico no nosso município. Tem uns que não gostam, tem uns que criticam, mas, de fato, nós precisamos de trazer isso à tona, precisamos de colocar isso em discussão, porque, de fato, traz muitos recursos, gera muito emprego para o nosso município, e nós temos que investir nisso de uma maneira organizada, ordenada e de forma profissional. não pode ser da forma que vem sendo explorada, e, consequentemente, por isso, está trazendo todas essas consequências negativas para o nosso município, e é por isso que eu estou trazendo isso para a discussão, porque é importante para o nosso município todos esses recursos que o turismo transatlântico traz. Pode passar, por favor. Isso aqui foi uma solicitação que eu fiz ao doutor André, por eu não entender a necessidade de nós termos um centro de atendimento na entrada do nosso município, que é na Rasa, mais uma vez, para levar também para a Rasa o turismo e também o conhecimento. E, nesse momento, nós já estamos em um processo de abertura para que a gente possa estar abrindo ali na entrada da Rasa esses centros de informações para que os turistas cheguem e automaticamente recebem as primeiras informações ali na entrada do nosso município. Vamos passar, por favor. Projeto também em andamento, que é o Museu do Sanf, que, juntamente com o doutor André, nós conseguimos trazer o Museu do Sanf, que estava instalado em Cabo Frio, por divergências políticas em Cabo Frio. Quer dizer, Cabo Frio perdeu um projeto tão importante que vai gerar muita mídia, vai gerar recursos e vai gerar mais um atrativo para a visitação dos nossos turistas. Enfim, conforme a notícia, nós precisamos diversificar o turismo da cidade e não só ficar trabalhando com o turismo do solo praia, que é, de fato, o nosso turista natural, pelas nossas belezas naturais, contando com a atenção que o Pusos tem. Mas nós precisamos buscar outras alternativas de atrair turistas que desejam ter outra forma de diversificar e ao mesmo tempo de desfrutar do que o Pusos tem melhor. Passar, por favor. Esse aqui é um observatório, também é um projeto que me apresentou. Achei muito interessante, é um projeto usando todo o material do João Chouro, do seu Leófio Chouro, e que a gente está também trabalhando nesse projeto que, provavelmente, em breve, isso vai estar sendo instalado. Tem que discutir isso melhor com o doutor André ainda, é o melhor local para a gente estar fazendo essa implantação desse observatório aqui. Próximo. A ideia ali, né, sugerida, é João Fernandes, mas ainda não está definido, mas só como sugestão, por lá, daquele observatório que a gente pode passar, por favor. A prioridade das infraestruturas, a colocação das bandeiras, que o governo teve, passaram vários meses sem prestigiar todas as pessoas que moram aqui na nossa cidade. Isso é um respeito a todos que moram, a todos que frequentam a nossa cidade. Também colocamos a iluminação, que não tinha, que também isso, de fato, a gente sabe com esse respeito que é a noite, as bandeiras ficarem sem iluminação. De fato, ficou muito bonito, chama bastante atenção e temos recebido bastante elogios. Pode passar, por favor. A capacitação técnica, conforme nós falamos, foi melhorada com a nossa equipe, nós fizemos treinamento juntamente aos atendentes que têm o primeiro contato com os turistas. Nós passamos no treinamento e agora vamos iniciar nesse curso de idiomas em inglês espanhol. Então, nós estamos preocupados com a qualificação, primeiramente, dos nossos atendentes para atender bem os turistas que chegam buscando ali orientação. Pode passar, para o programa. Então, eu parceria com a Secretaria de Educação, nós estamos precisando nos cursos de inglês espanhol, conforme eu falei, isso é de suma importância que eu te sei ao secretário claro, que de fato tenho sido um grande parceiro, tenho aprendido muito com você, igual. Muito obrigado, e até logo você terminou com a Secretaria. Também, conforme disse, a Secretaria de Educação está trabalhando juntamente com o turismo com o projeto Conhecer Cursos, que isso visa exatamente, a gente está passando para todo o treino, a visão histórica, geográfica, enfim, ambiental, nessa época, que a gente tenha um único discurso. todo mundo aqui conhece uma história de curso, todo mundo tem uma história para contar sobre o curso e nós precisamos de buscar de fato a verdade para que a gente possa colocar isso em um material grave, enfim, digital, para que a gente possa estar entregando ao turista os guias de turismo, estar fazendo a divulgação correta das informações para que o turista de fato saia aqui conhecedor do que é curso e do que curso se tem no município. Passamos, por favor. Capacitação técnica, né, é importante, é muito importante isso, eu venho solicitando isso à doutora André, ao Glaucia e também a parceria com a Secretaria de Educação, até o restaurante escola no nosso município, conforme eu disse, não se pode fazer turismo de qualidade se nós não tivermos escolas técnicas, posicionais antes, ou até a escola, o cenário, isso é de suma importância, né, de município, uma cidade com o curso há 16 anos, há 17 anos e ainda não ter um hotel, restaurante escola no nosso município. Então, eu deixo aqui já, mais uma vez, a solicitação que o senhor possa ajudar que a gente consiga conquistar isso o mais rápido possível. Ações de informação e marketing, né, que a gente tem realizado também, isso é importantíssimo, nós estamos fazendo a divulgação do destino, uso da marca Busos, Busos é uma marca importantíssima, de alto valor e nós precisamos de continuar valorizando e exaltando a marca Busos, o destino Busos em todos os cantos do Brasil e do mundo. Então, é por isso que nós estamos fazendo a contratação de uma empresa de comunicação de alto trabalho nacionalmente, internacionalmente, para poder estar exatamente fazendo a comunicação, não só da Secretaria de Turismo, mas de todas as secretarias com o objetivo de divulgar, de colocar o nosso... Então, vamos tirar. A criação, nós estamos criando na plateria, nas feiras, no congresso, é um pouco material muito bacana, nós vamos ter uma oportunidade de breve estar dentro desse material. também estudo de liberalização da divulgação nos shoppings, para fazer um trabalho de divulgação do destino Busos, que passa por favor. Estou trabalhando também aqui com o Correio, para criar círculos, trabalhando também com o vídeo institucional para a gente poder estar usando as filas nos congressos, estudo de rendamento, a visita na Argentina, no Chile, da importância desse destino para o nosso município, quanto os números são impressionantes na quantidade de argentinos que frequentam o Busos e que gostariam de estar aqui nessa visita que eu estimo lá. Foi importantíssimo esse contato com os operadores, com os agentes de Rio. Passa por favor. Também fazendo o trabalho de conseguir vídeos esportânea, recebendo artes e celebridades aqui em Múdios, sem custo para o nosso município, isso consequentemente gerando essa mídia esportânea para passar por favor. O estivista Marco Chacó, do Luiz Viton, nos termos nacionales de Nazada, a atriz Rita Pereira, atriz de Modelo em Portugal, quando estive em Portugal, fiz esse convite para passar por favor. E gerou toda essa mídia no ponto, por favor, todas as revistas lá em Portugal, na Europa, passaram a conversar em Múdios, isso foi fantástico, é isso que nós temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar sempre a imagem de Múdios, e divulgando o centro de Múdios em todas as mídias, pode passar por favor. Passa o Tótena, que foi instalado lá, se concedido pela Lintur, pode passar por favor. Os projetos futuros, recriação horária, transmissão ao vivo, nesse canal serão usados na internet, enfim, isso também foi o fórum de divulgar, de propagar o destino, pode passar, organização interna, foi o trabalho que nós fizemos lá, com tudo o pessoal nosso internamente, a questão dos ônibus de turismo, que chegavam aqui atrás de forma desordenada, e que nós ficamos ali, formulários autorizando a entrada e acompanhando juntamente com a parceria com o Geraldo, com o secretário e com o secretário, enfim, formulários protocolos de atenção da gente, pode passar por favor. Isso é tudo para vocês que nós possamos supostos de equipe de atendimento, treinamento para a situação da equipe, atualização de atendimento dos próximos ações no centro, no bórdico, pode passar. Lateralmente, eu falei que estão nos ônibus, pode passar, participação no ordenamento da cidade, é impossível a gente acertar aquela bagunça que estava acontecendo no Pia, enfim, ao longo da lavadora, as praias, essa venda indevida e de forma irresponsável da forma que esses trabalhadores faziam essa aproximação dos turistas, então nós trabalhamos com vários outros secretários, isso no intuito de ordenar, pode passar, por favor, retirada de bebedores, enfim, vendendo passeios turísticos, pode passar, organização também do trade do City Tour, das vans, pode passar, posto de atendimento do Pia, isso aqui foi importantíssimo para o atendimento, informações turísticas para todo turista que chega via transatlântico, que queira informações sobre passeios náuticos, escuras, táxi aquático, e isso de fato, nós recebemos bastante elogio por essa ação, vai passar, nos congressos e feiras, hoje nós vamos estar apresentando a vocês, mais ou mais, o calendário de feiras, o nosso calendário oficial, o nosso município de eventos e feiras, portanto, vocês estarem lá para participar, sempre como eventos em São Paulo, também a alternativa do turismo de negócio, que eu acho que é importante, é outra ação que eu acredito muito, que eu estou me falando, é importante, nós temos o nosso centro de convenção para trabalhar o turismo de negócios, congressos, eventos, isso é importantíssimo, isso de fato vai erradicar a sazonalidade do nosso município, isso nós precisamos de fato investir um pouco antes para gerar emprego, gerar renda e não temos mais essa história de baixa demorada, de alta demorada, constante movimento e é isso o nosso objetivo, vai passar no valor, vai passar nas feiras, então pode já vão fevereiro, o Aço, o Inesboa, o Berlim, agora em Abril também tivemos todas essas feiras, pode passar, os eventos, conforme eu falei, o Carnaval com as realizações, eu estou nessa momenta, mas deixar claro aqui que a Secretaria que eu estou à disposição de vocês, da Câmara de Vereadores para estar prestando conta, para mostrar a vocês que nós temos responsabilidade com o dinheiro público, nós não estamos brincando no governo, muito menos na Secretaria de Turismo e eles estão exatamente fazendo especulação, fazendo comentários maldosos que de fato nós vamos estar provando, conforme o dinheiro público que foi usado, pode passar, esse outro evento, Câmara do Júcio do Jesus, pode passar, Semana Santa, para seguir com outras secretarias, os eventos que nós participamos junto com o Tiago, no esporte, pode passar, os agudos, chancelas, nós concedemos ali para serviços que são de ferramentas úteis para serem usados aqui no município e para prestar o melhor serviço, pode passar, o Sembrae, parceiro, pode passar, o Convention Virô, as parceiras que nós temos feito, o trabalho contínuo, constante, com o HB, como a gente virou, a PM, Associação Comercial, pode passar, Correios, pode passar, e eu vou dar as coisas finais e dizer a vocês o que de fato leva a mim uma honra a socialidade de turismo no nosso município e dizer que nós estamos lá à disposição de cada um de vocês para receber ideias, projetos, para discutirmos o futuro do turismo de nossa cidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado.